vai dar certo aí puxa 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 esse agora é isso agora é isso garoto e agora como é que a gente faz não dá pra puxar a abelha pra baixo tá quase indo você tá indo muito bem está quase montando todo o desenho ai que incrível tá certo essa aqui puxa pra cima isso puxa pra cima puxa pra cima esse também vai pra cima e esse vem pro lado ae 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 ae